Música Como você recebeu a notícia dada pelo prefeito Macarrão de que vai acreditar os valores descontados nas contas dos servidores? Olha, quando eu recebi a notícia eu fiquei super acreditada, porque sempre ele nos deu apoio, ele não olha para as pessoas das altas categorias, mas sim para nós, que somos de baixa renda, que quem ganha um salário mínimo, a renda é pouca, aí é um desconto desse, grande, para nós dói, faz falta. Para nós, mãe, pai de família, isso faz falta. E com isso agora eu estou super feliz, porque meu dinheiro vai estar de volta. Vou poder suprir as minhas dívidas, porque a gente faz conta, contando com esse dinheiro para amenizar nossos compromissos, aí quando chega na hora de a gente ficar sem. E o Sintep, eu acho que assim, ele foi muito cruel com a gente. Olha, deixa eu recado para o Sintep, eu era afiliada do Sintep, quando foi em 2015, eu precisei da ajuda do Sintep, quando eu cheguei lá, que fui procurar recurso. O rapaz que trabalha lá disse para mim, se eu era conquistada, eu disse, não, eu não sou conquistada, então você não tem direito. Aí eu fiquei decepcionada com isso, e me desfiliei, tá? Mas com isso eu estou muito feliz, porque eu vou ter meu dinheiro de volta. Nós precisamos de uma coisa, isso é fundamental, nós precisamos ter posição. Todos vocês sabem que nós já enfrentamos diversas brigas, diversas mentiras, diversas discussões, diversos problemas. Nós não estamos aqui para não ter posição, nós temos posição sim, e nós temos posição em prol do povo. É por aí o caminho. Prefeito, o que levou o senhor a tomar essa decisão de acreditar os valores novamente na conta dos servidores? Foi o fato do senhor tomar conhecimento de que esses descontos iriam trazer sérios prejuízos para os profissionais de educação? Veja bem, a questão do desconto é, eu brigo muito pelo meio circulante em Tailândia. Eu brigo muito para que as pessoas possam ter, possam ter uma vida digna. Então veja bem, uma situação atual que o nosso país vive de dificuldade, de desemprego, nós não podemos, é hora nenhuma, estar tirando dinheiro de ninguém. Nós não podemos tirar dinheiro de toda uma categoria, ou seja, de todos os funcionários da educação, para privilegiar um grupo. Então nós não podemos fazer dessa forma. A gente estava sendo prejudicado, inclusive, serventes, vigias. Claro, todos os funcionários, todos os funcionários. Eu creio que nós precisamos continuar sempre lutando, lutando, e precisamos ter posição. Aquilo que eu falei desde o início. Agora o senhor já parou para analisar a sua volta, como está sendo a reação dos profissionais da educação, todos alegres aí, festejando a decisão que o senhor tomou? Eu tenho certeza que sim, porque quando eles foram demitidos, uma grande parte dos contratados, foi onde eu tive uma tristeza muito grande, muito grande, porque a pior coisa que existe é demissão. É demissão. Pessoa, ela programa a sua vida em função, em função dos seus recebimentos, em função dos seus prolabores. Aí de repente ser demitido, como fica a vida das pessoas? Eu creio que, eu creio que, o que eu acabei de falar, a questão da progressão. Rapaz, por mim, vamos fazer a progressão. Agora, sim, e os contratados? Vamos fazer o quê? Vamos demití-los? Não. Eu sou contra. Eu sou contra. Por isso a gente briga, por isso a gente discute. Está aí o nosso comércio. É o que eu digo sempre, cidade não é construída só com concreto e com asfalto. Cidade é construída com pessoas. Com pessoas. Infelizmente, nós tivemos uma época de um paradeiro muito grande no nosso desenvolvimento. Voltamos e, na hora de uma crise, na hora que o nosso país, o nosso Brasil, passa por mil e uma dificuldades. Então, nesse momento, nós temos que, mais uma vez, abraçar o nosso povo e tentar dar uma condição melhor a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri